Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal, se você já for terraplanista gente fina, deixa seu like que o YouTube compartilha esse vídeo, ele vai ser muito importante, ele vai explicar sobre as constelações e sobre as trilhas estelares, e são vídeos que eu tirei do canal Aron Dover, é um programador americano, então o canal dele vai estar na descrição, chequem lá, então vamos ao vídeo. Antes de falar sobre as constelações, vamos falar sobre alguns filtros da astrofotografia, então as imagens que vocês estão vendo ali no vídeo, elas são bonitas demais para alguém ter visto a olho nu, certo? Então, independente de onde você mora, se é no meio do mato na cidade, o céu ele nunca vai estar tão bonito assim. Então o que acontece? Existem algumas câmeras profissionais, como a Canon, e algumas da Nikon, feitas especialmente para tirar fotos de estrelas, então nela você aperta um botãozinho, e ela vai enxergar algo que você, a olho nu, não vai enxergar, então esse céu que aparece nessa imagem, eu olharia com dois olhos, com diferentes, um seria que é possível que elas não sejam verdadeiras, porque você repara que é um tipo de arte, então até o campeão mundial de arte estelar, é também o campeão mundial de astrofotografia, então o que eles têm ali? São filtros especiais em câmeras, mas tendo isso em mente, vamos falar então sobre constelações e as trilhas estelares. Nessa imagem vocês vão ter as estrelas circupolares do, entre aspas, Hemisfério Norte, então essas são as constelações, elas vão se encontrar no centro desse mapa estelar do Hemisfério Norte, e aqui você vai ter a lista de todas as constelações visíveis dependendo em qual estação você se encontra, então dependendo em cada parte do ano você sempre vai ter as circupolares sendo visto no Hemisfério Norte, e a cada três meses as outras constelações que você vê vão mudar. Então você tem aqui o mapa mostrando todos os meses quais são as constelações que vocês veem. Então esse é o mapa estelar. Aqui você tem a perfeita visualização de como seria pelo Hemisfério Norte o céu. Então o cara fez um programinha, se arondou e colocou lá as coordenadas, e é exatamente assim como vocês veem, do Hemisfério Norte, certo? Agora vamos falar das constelações do Hemisfério Sul. A primeira instância elas parecem que são outras, certo? Só que quatro quintos delas são exatamente as mesmas constelações. Então vamos checar aqui, para você ver exatamente o que está acontecendo. Então a gente vê que em cada mês você vai ver uma parte dela diferente, dependendo de onde você se encontra no planeta de noite, certo? Agora temos as diferenças entre as constelações circumpolares do Sul e do Norte. Então falaremos sobre elas. O que temos na verdade é uma imagem espelhada do mesmo mapa estelar. Então vejamos com bastante atenção como é que é o mapa do lado Norte, e agora como é que é o mapa do lado Sul. Colocando um de cada lado. Mudando a cor um pouquinho. Dando um pequeno giro horizontal. E agora, ele vai deixar uma em cima da outra e rotacionar até que elas combinem. Uma em cima da outra, você pode ver que você está vendo para as mesmas estrelas, só que nomes diferentes. Aqui está o resultado final. Exatamente as mesmas estrelas. E agora, o que falar sobre o Cruzeiro do Sul? Aqui vocês podem ver no texto. Então vai estar escrito exatamente como é que é essa constelação. E como ela é utilizada para apontar o Sul, já que o Sul, ele não é visto, a estrela de lá não é possível ser vista. Aqui temos o Cruzeiro do Sul. No mesmo lugar que Cepheus. Então a gente sabe que eles colocaram o nome da região de Cepheus como Cruzeiro do Sul. E mudou o nome das constelações para causar confusão. Agora, sobre a trilha das estrelas, perceba que vai ser exatamente para o lado em que o pêndulo de Foucault vai girar. Então o que depende é a sua relação com elas. Então se você estiver no Equador, as estrelas e o pêndulo de Foucault vão parecer retilíneos. Eles não vão parecer que estão girando. E as estrelas também não vão parecer que estão girando. Ok? Mas isso só depende da relação sua com o plano, como eu expliquei no vídeo lá atrás, sobre o pêndulo de Foucault. Então até a próxima. Tchau, tchau.